Mensagem de domingo 5 de dezembro de 2021 Primeiro domingo do mês, ao vivo no Facebook Itália Santíssima Virgem Maria Meus filhos, eu sou a Imaculada Conceição, eu sou aquela que deu à luz o verbo Eu sou a Mãe de Jesus e a vossa Mãe, eu desci com grande poder, juntamente com o Meu Filho Jesus e Deus Pai Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade está no meio de Vós Meus filhos, recitai o Pai Nosso Estas são as orações recitadas com o coração que vem diretamente a Deus Pai Todo-Poderoso, procurai que se compadeça do seu coração porque Deus Pai Todo-Poderoso estabeleceu grandes castigos para a humanidade, mas as orações Podem aliviar o castigo, segurai nas vossas mãos o Santo Rosário e todos os dias Implorai que Deus Pai Todo-Poderoso salve o maior número de almas possível Meus filhos, amo-vos imensamente e desejo dar-vos sempre o meu amor, desejo fazer Vos viver na alegria, na paz, desejo que sejais livres, todas as leis que vos distanciam Da graça, são feitas por homens ateus, nunca os sigais, o vosso guia é o meu filho Jesus, ele é a vossa salvação, ele ama-vos imensamente e deseja dar-vos todo o seu Amor, ele deseja curar-vos no corpo e no espírito, tende fé nele que nunca vos Desilude, ele é a vossa de salvação, ajudai as almas que não são capazes de se agarrar a Esta ancora, trabalhai pelo reino dos seus e salvareis as vossas almas Amo-vos meus filhos, meu filho Jesus deseja falar-vos, ele está perto de cada um de Vós, sentireis fortemente a sua presença, agora devo deixar-vos, dou-vos um beijo Abençoo-vos a todos os meus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Salom, Paz, meus filhos Mensagem de domingo 5 de dezembro de 2021 Primeiro domingo do mês, ao vivo no Facebook Itália Jesus Irmãos e irmãs, eu sou o vosso irmão Jesus, aquele que venceu a morte e o pecado Sou eu, o vosso irmão Jesus, o Rei dos Reis, de si com grande poder, juntamente Com Deus Pai Todo-Poderoso, junto com a Santíssima Virgem Maria, minha Mãe Vossa Mãe e Mãe do mundo inteiro, a Santíssima Trindade está aqui entre vós A presença dos anjos, dos santos está no meio de vós, eles rezaram convosco Guiaram-vos na oração, para que a oração seja para todos vós um bálsamo que vos dê Paz, amor com a minha presença Irmãos e irmãs, convido-vos a rezar sempre, para que a oração vos ajude a converter Os vossos corações, a oração recitada com o coração chega diretamente ao céu, às Almas no purgatório têm tão grande necessidade das vossas orações, para que Possam descontar as suas penas, rezem sempre assim e muitas almas serão libertadas Porque a oração purifica Irmãos e irmãs, hoje é um dia muito especial para todos Eu desejo tocar cada um de Vós, desejo fazer sentir a minha presença em todos vós, o meu amor é por toda a Humanidade Irmãos e irmãs, toco-vos, estou perto de cada um de vós, sintam a minha presença Com poder, sou eu não temeis, rezaia nos vossos corações e dai-me os vossos Sofrimentos, irmãos e irmãs, consolo-vos com o meu amor, estáis a sentir uma alegria Nos vossos corações, é a minha presença não temeis Irmãos e irmãs, o mundo está a atravessar um tempo muito crítico devido a-os Sofrimentos que a humanidade está a viver, irmãos e irmãs, estou sempre perto De cada um de vós, convido-vos a perseverar na oração, nunca vos canseis, a Oração protege-vos de todas as insídias, de todo o mal, colocai tudo isto em Prática e nunca tenhais medo, ainda que no mundo o sofrimento aumentará a dia Após dia, está a ter lugar a purificação das almas, o grande discernimento está a Ter lugar, escutai a minha mãe, ela mostrar-vos o caminho da salvação Irmãos e irmãs, a humanidade vive um tempo de grande tribulação, os seguidores de Satanás querem fazer guerras, haverá guerras, mas não tenhais medo vós que Rezais, não tema quem reza, não temais irmãos e irmãs, este é o tempo em que o Céu vos chama a responder ao seu apelo, este é o tempo da conversão, sejam Rápidos, abram os vossos corações à Santíssima Trindade, que está a operar Para a salvação das almas Irmãos e irmãs, rezem Irmãos e irmãs, rezem